É isso aí galera que acompanha o trabalho, é o Emerson Braza, novamente nada com mais um instrumento aí pra você tá comprando na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br Isso aqui já tá quase vendido aqui, isso aqui o cliente mandou gravar um vídeo pra ele, pra ele que ele quer dar uma escutadinha no som Então a gente vai tá gravando o vídeo aqui, os detalhes, é um cavaquinho com acabamento simples, né Aqui boca adesiva, certo canetão do lado aqui, tem algumas falhas no acabamento Mas pelo fato de ser um cavaquinho barato, com peça você tá comprando, entendeu Se for pagar um cavaquinho em média, aí você vai tá gastando na faixa de 300 reais Esse aqui tá saindo a metade do preço pro cliente aí, beleza Então é isso aí, vamos lá então Emersonbrasamusic.com.br, beleza E a sequência de sol maior Pra rapaziada aí, tá tirando aí, ó Vou fazer uma subidinha de novo aqui, ó Sequência quadrada e sol maior, ó Sol, mi com sétima, lá menor Ré com sétima, sol Ré menor, sol com sétima subida Dó maior, dó menor, caída Beleza, essa paradinha Certo, ó, aqui vem tocando, ó menor, taga, tiga, taga, pega Certo, ó Mi com sétima, lá menor Ré com sétima, dó menor pra terminar Beleza, galera? Tem outros instrumentos na minha loja também virtual lá Você pode encontrar cavaquinho até de... Na faixa de 2 mil reais, beleza Então tem instrumentos ao gosto de cada cliente lá Cavaquinho com acabamento simples Desse modelo aqui Mais simplesinho E tem cavaquinho maciço lá também Certo, em Jacarandá Tem em Faia Tem em Maple Tem em Ébano E também em Cedra agora Logo lançamento aí, beleza Então é só você comprar lá Entrar no site lá Emersonbrasamusic.com.br Beleza, qualquer dúvida aí Manda e-mail pra mim EmersonBrasa, arroba gmail.com Beleza, valeu, valeu